Prontinho, também já está, já iniciei a gravação, tá, Rogério? Ótimo. Bom, Rogério, você vai querer fazer alguma consideração inicial ou eu posso fazer abertura? Então, só desejar mesmo as boas-vindas a todos, em especial ao doutor André, por aceitar o convite da nossa comissão, dar as boas-vindas em nome da nossa subsessão, para que tenha certeza que é um evento de suma importância, para que a gente possa ter mais base com tudo isso que está acontecendo em termos da questão das energias. E parabenizar, Luana, mais uma vez você, pelo bom andamento dos trabalhos da comissão, por trazer temas tão importantes e relevantes e espero que a gente consiga desvendar aí essas situações que vão acontecendo e conseguir contribuir para que esse trabalho seja cada dia melhor. Então, parabéns e damos início aos trabalhos. É verdade. Obrigada, Rogério. Meu áudio está certinho? Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas. Esse é o nosso quarto encontro, o quarto encontro da Comissão de Direito e Energia. Para quem não me conhece, eu sou Luana Riquelme, sou advogada, especialista na área de Direito de Empresa, ainda uma estudante e aprendiz nas questões relacionadas à energia, aprendendo com essa turma toda de peso. Realmente, o tema é muito complexo e o alcance da matéria é infinito. Como presidente aqui da Comissão de Direito e Energia da OAB, eu gostaria também de convidar quem esteja aqui presente ou quem vai assistir essa transmissão por algum meio gravado, que se sinta vontade para participar do nosso diálogo, do nosso debate e enriquecer os nossos trabalhos na comissão. São sempre todos muito bem-vindos. Eu vou deixar o contato aqui no chat, caso alguém queira tratar alguma questão. Como eu disse no início, essa transmissão vai ser gravada e vai ficar disponível lá no canal da OAB, no YouTube. Eu agradeço ao OAB, na pessoa do doutor Rogério, pela oportunidade de termos implementado a comissão, ainda muito jovem, e a gente percebe que tem muito caminho pela frente. Contagem, principalmente, é um polo industrial muito forte e cedia grande parte das empresas, inclusive, com um viés muito forte para a área de energia. Dentro do nosso trabalho aqui na Comissão de Direito e Energia, nós temos buscado sempre as melhores referências no mercado, e é por isso também que nós trouxemos hoje, para debater e conversar um pouco sobre um assunto extremamente atual, o doutor André Edeustay e a doutora Carolina Guiar, trabalham juntos. Eu vou pedir licença para poder ler aqui um pouquinho da experiência profissional deles, acho que fica melhor apresentado assim. O doutor André é advogado com mais de 20 anos de experiência na área de direito de energia, parte regulatória, tributária, contratos, resolução de conflitos complexos. Acessora grandes consumidores, geradoras, transmissoras, distribuidoras e também comercializadoras de energia, inclusive fazendo, no caso de consumidores, projetos de alto consumo. É árbitro também, disputas arbitrárias envolvendo agentes do setor de energia. É palestrante sobre assuntos relacionados à área de energia em eventos nacionais e internacionais. Reconhecido também como advogado destaque do setor de energia pela Timbers and Partners, Best Lawyers in Brazil and Leaders League. Ele também é pós-graduado em direito tributário e possui título em MBA, feito presencialmente em Madrid, inclusive. Doutora Carolina Guiar possui sete anos de experiência em direito regulatório e contratual em renomados escritórios. Atuante também no setor da área de energia e de gás natural. É pós-graduada em LLM, litigation, e em direito de infraestrutura e da regulação pela FGV. Desde já, doutor André, doutora Carolina, eu agradeço em nome da nossa comissão a presença e a generosidade de vocês em despender tempo, a gente sabe, desse recurso valioso nos tempos atuais, e trazer um assunto tão atual, inclusive atualíssimo, como nós começamos a dizer no início, a revisão do marco normativo e também o marco legal, como o projeto de lei 5829, em relação à geração distribuída e todos os pontos controvertidos envolvidos nessa questão. Como nós sabemos, no ano passado, muito rápido, em 2012, a NEO publicou a resolução 482, e essa resolução viabilizou a geração distribuída de energia por meio de um sistema de compensação de créditos. Se não houvesse ali a simultaneidade, ou seja, se a geração de energia não for simultânea ao consumo, esses créditos de energia, eles seriam, esse excedente de energia seria jogado na rede e voltado na forma de créditos ao consumidor ou então pro-sumidor. A questão que se debate muito, e é aqui tudo fazendo uma base para a apresentação que vai ser feita adiante, é a discussão em torno do abatimento integral das componentes tarifárias, desse modelo de compensação do Net Meeting adotado pelo Brasil. Alguns entendem que há um subsídio de cruzado, inclusive nós tivemos uma decisão do TCU, que foi objeto da nossa segunda reunião aqui da comissão, inclusive, uma análise feita pelo doutor Tiago. E, de outro lado, também nós temos uma corrente muito forte, muito válida, inclusive, é a que eu particularmente acredito, que os benefícios da geração distribuída são enormes e é um caminho sem volta, dado toda a estrutura de financiamento, de investimentos que ela possibilitou no nosso país e também diante da tendência mundial. Então, foi um breve ponto de partida e eu deixo a palavra com o doutor André, doutora Carolina, para guiarem os trabalhos a partir de agora. Muito obrigada. Obrigado, Luana, pela apresentação, obrigado, Luana e Rogério, pelo convite. É uma honra a gente participar dessa comissão. Eu pude assistir a última reunião e foi a primeira que eu assisti, mas foi uma reunião de altíssimo nível, então, fico honrado de, na sequência, termos sido convidados também para contribuir. Agradeço também à Caroline, que, sem ela, esse trabalho aqui não seria possível, ela que fez toda essa... digeriu aí todo esse arcabouço normativo, de propostas normativas, para que a gente pudesse tentar, hoje, compartilhar com vocês, de forma muito simples, o que está na mesa. A proposta, tanto no âmbito da ANEL, como no âmbito do PL. A gente montou uma apresentação para tentar organizar e conduzir essa conversa, eu vou conduzir, vou tomar a iniciativa de começar essa exposição, mas a Caroline, enfim, ela vai me ajudar aí sempre que for necessário. Bom, aqui é um breve sumário do que a gente organizou. Lembrar que a gente tem, em primeiro lugar, já a definição de diretrizes para a GD, veiculadas pelo CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, no final do ano passado. As regras, hoje, elas estão veiculadas, estão disciplinadas na Resolução 482, e a gente vai dar um pouco do panorama atual da 482, e o que está sendo apresentado como proposta de revisão, considerando especialmente a última proposta da ANEL, para depois falar do PL e de todas as regras previstas no PL, em relação aos projetos já conectados, e que solicitarem a conexão em até 12 meses, e em relação aos projetos que se conectarem depois dos 12 meses, falar um pouco também, dentro do PL, do que muda, em relação ao que a gente tem hoje na 482, e trazer aí alguns pontos polêmicos, envolvendo os membramentos... Eu tenho a minha cachorra sem comer, claro. Acho que tem alguém com a minha família ligada. A cachorra é minha, né? Eu acho que é o Márcio. Ela fica assim também. Se eu ficar, ela também fica. Márcio? Márcio Corrêa está com o microfone ligado, eu não consigo desligar. Eu nem como. Luana, você consegue desligar? Agora sim. Bom, e aí, chegando aqui no fim da nossa reunião, a gente vai apresentar dois temas polêmicos, que é a questão do desmembramento de centrais geradoras, operadoras, e também o panorama atual do ICMS. André, desculpa te interromper. Você já começou a alterar o... Passou para o próximo slide? Porque não está aparecendo para a gente. Não, agora sim. Não. Não está aparecendo? Não. Eu acho que você tem que maximizar a tela. Agora sim? Não. Continua na primeira página. Continua na primeira? Para mim, continua na primeira página. Sim, para mim também. Vamos ver. Carolina, se você tiver a apresentação, você pode colocar também. Que estranho, porque não deveria, né? Eu vou parar o compartilhamento aqui, então. E aí, quer dizer, vamos tentar de novo, ver se funciona agora. É, agora. A gente está vendo o segundo slide. Tá, ok. Eu tinha falado aqui do sumário, né? Esse é o segundo slide, então. Está todo mundo acompanhando, né? Está todo mundo no slide com o primeiro capítulo das diretrizes, né? Ok, página 3. Legal. Bom, como a gente falou no final do ano passado, aí também fruto até de uma própria decisão, de uma decisão anterior do TCU, o Conselho Nacional de Política Energética, editou essa resolução número 15, em que estabeleceu aí alguns princípios, né? Que devem ser observados no regramento da geração distribuída. São poucos princípios, é uma resolução de uma página, mas que ela traz aí, ao meu ver, princípios realmente muito robustos, né? O primeiro deles é o acesso não discriminatório às redes, então, todo mundo tem direito a se conectar, isso já, de alguma maneira, já é previsto na regulamentação, na legislação federal da ANEL, mas está trazendo isso também no âmbito da geração distribuída. A segurança jurídica e regulatória, né? Com prazos de manutenção dos incentivos atuais, para evitar que o investidor em geração distribuída tenha surpresas ao longo do caminho, né? Que faça aí um planejamento e depois de pouco tempo mudem as regras e ele, então, comprometa todo esse planejamento financeiro. Uma alocação de custos na rede, né? Quer dizer, que deve haver um pagamento para a rede, acho que pouca gente discorda hoje em dia, mas que esse pagamento tem que ser dimensionado considerando também os benefícios da geração distribuída. Acho que é o ponto que a Luana comentou na fala de abertura dela. Isso está previsto como diretriz, né? Lá nessa resolução. O quarto ponto é a transparência e previsibilidade nos processos de elaboração, implementação e monitoramento dessa política pública com indicação da agenda e prazo de revisão. Também, de alguma maneira, reforçando o segundo ponto de segurança jurídica e regulatória, né? Na verdade, é um pouco de estabilidade das regras. E o último ponto, acho que vai também, de alguma maneira, na mesma linha, em que prevê a necessidade de graduação, né? Gradualidade na transição das regras, prevendo regras intermediárias para o aprimoramento das regras. Isso, de alguma maneira, também está refletido na lei de introdução às normas do direito brasileiro. A gente também tem um princípio geral, né? Prevendo de que as normas têm que ter aí, de alguma maneira, uma modulação, né? Se a gente pode usar uma expressão que o judiciário tem usado, o STF tem usado com frequência. O que aqui o CNPE quis também garantir foi isso, né? Uma segurança para os investidores, né? Tomarem a decisão e a garantia de que o seu planejamento financeiro não vai ser afetado ao longo do caminho. Isso não é lei, né? São diretrizes, mas têm que ser respeitadas na regulamentação do assunto. Qual que é o cenário atual? A gente tem hoje, pela resolução 482, como eu comentei, que é que disciplina o assunto, ela permite hoje que os projetos de geração distribuída cheguem até 5 megas e são previstas quatro diferentes modalidades de geração distribuída. A primeira, que é o primeiro desenho do lado esquerdo, no canto superior, é a geração local, né? Essa é a mais óbvia. Você tem uma casa, tem um telhado e coloca lá o painel para poder atender o consumo da sua residência, né? Ou da sua indústria, enfim, o que for. O segundo modelo é você fazer isso de forma, que é o desenho inferior do lado esquerdo também, mediante múltiplas unidades consumidoras. Então, você tem lá um grande telhado, né? Então, você tem lá, por exemplo, um ginásio, né? Que é dividido entre várias casas e aí você coloca os painéis nesse ginásio e permite que a energia atenda todas as residências ali que estão fisicamente situadas no mesmo lugar. Isso a gente chama de múltiplas unidades consumidoras. A terceira modalidade, no canto superior direito, é a geração compartilhada. é você juntar vários consumidores que podem ser residenciais ou podem ser não residenciais, né? Comerciais e promover uma geração, faz uma pequena central de geração cuja energia vai ser destinada na proporção da participação dessas pessoas físicas ou jurídicas, né? No modelo de pessoa física, a regulamentação estabelece que deve ser o modelo de cooperativa e quando é o modelo de pessoas jurídicas, uma reunião de pessoas jurídicas, deve ser o modelo de consórcio. E, por fim, o autoconsumo remoto, você é um modelo parecido ali com relação ao primeiro, só que você tem um telhado, né? Em que você produz energia para atender aquela carga, mas você tem excedentes e aí esses excedentes você manda para outros lugares, né? Você pode ter um telhado ou você pode ter uma fazenda solar também destinada a atender o consumo do mesmo consumidor, né? A diferença aqui é que é sempre a mesma pessoa, né? No modelo de cima, a gente tem a geração compartilhada, você tem um consórcio, um pool de consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, gerando energia de forma remota. Na regra atual, a gente tem um regime de compensação integral, né? Então, aqui, nesse desenho aqui de baixo, a gente tem as componentes tarifárias e a tarifa de energia elétrica, ela tem duas componentes, né? Tarifa de uso do sistema e a tarifa de energia propriamente dita e cada uma dessas, desses grupos tarifários tem ali os seus subgrupos e hoje você tem uma compensação integral. A tarifa, ela é, ela tem o mesmo valor, então, se você produz energia, você tem 100% daquela energia descontada no momento em que você consome, né? Você não paga nada pelo uso da rede, ainda que seja uma geração remota naquele, dentro daquelas estruturas que a gente apresentou atrás. A ANEL, ela vem trabalhando nesse processo de revisão desde 2018, desde maio de 2018, já fazem três anos, quando ela abriu a consulta pública número 10 e na consulta pública número 10 saiu uma proposta de revisão e era a manutenção, essa proposta previa a manutenção, a gente não vai entrar no detalhe de cada uma dessas mudanças da ANEL ao longo do tempo, mas acho que o aspecto mais importante é que ela garantia a manutenção por 25 anos do regime atual para as instalações que já estivessem conectadas. então a gente tinha essa garantia dessa estabilidade dessa regra atual por esse período de 25 anos que é o prazo de duração média dos equipamentos. A ANEL depois abriu uma audiência pública, audiência pública número 1 de 2019 e a partir dessa audiência pública ela mudou esse entendimento. Então se passou a prever além das regras de compensação que a gente vai falar no próximo slide, ela passou a prever já uma regra diferente, uma regra de transição diferente, ela passou a prever a manutenção das regras atuais apenas para até o final de 2030, não mais por 25 anos, mas até 2030, para aquelas instalações inclusive já conectadas ou que solicitassem acesso até a data da nova resolução. No âmbito da ANEL essa proposta avançou com a abertura da consulta pública 25 e depois da audiência pública 40 ambas de 2019 e basicamente se seguiu esse entendimento. Quer dizer, no âmbito desse processo veio então a determinação do Tribunal de Contas da União que acho que não vale a pena entrar no detalhe, já foi discutido na reunião da comissão, mas esse breve resumo deu duas determinações, determinações para a ANEL e para o Ministério para que revissem as normas considerando esse possível subsídio tarifário e a ANEL então em março desse ano o TCU deu um prazo de 90 dias para a ANEL e o ANEL no final desse prazo apresentou essa proposta por meio dessa nota técnica em que basicamente ela manteve a mesma proposta anteriormente apresentada. É importante só complementar que essa decisão do TCU ela está atualmente suspensa teve a interposição de recursos de associações da BGD da BSolar e do INEL e portanto ela está com suspensa até a apreciação desses recursos esses recursos foram recebidos com efeito suspensivo então é por isso que tem essa suspensão hoje. Bom o que a ANEL apresentou nessas propostas nessa discussão de proposta de revisão da sua regulamentação ela considerou seis diferentes cenários sendo do cenário zero até o cenário cinco o cenário zero é o cenário atual em que o consumidor compensa absolutamente todos os itens da tarifa e aí do cenário um ao cinco o consumidor vai pagando gradualmente por diferentes componentes tarifares então no cenário um ele passa a pagar a tarifa fio B da TUG no cenário dois ela paga ele paga além da tarifa fio B paga também o fio A no cenário três paga fio A fio B e encargos incidentes sobre a TUG na quatro paga todos esses mais as perdas e no cenário cinco paga todos os encargos que incidem sobre a TUG e mais encargos e demais componentes que incidem sobre a TE então ele só tem a energia produzida passa a valer menos ela passa a valer apenas a componente equivalente a tarifa de energia elétrica propriamente dita essa é a alternativa cinco que é a alternativa mais radical e que a gente vai ver que foi a que acabou sendo adotada na proposta atual da ANEL que é justamente esse slide aqui na proposta atual o que que a ANEL tem alguém com o microfone aberto acho que já fecharam na proposta atual da ANEL a gente tem então a seguinte regra para projetos já existentes ou cuja solicitação de acesso for anterior à nova resolução como eu comentei a regra atual valeria até o final de 2030 e após essa data passa a valer a alternativa cinco que é a alternativa mais radical menos benéfica para os consumidores em que ele paga praticamente todos os encargos e só compensa o equivalente à tarifa de energia elétrica propriamente dita componente de energia dentro da TE para aqueles consumidores que solicitarem o acesso depois da edição da nova resolução vale a regra atual somente até o final de 2024 e após essa data passa também a valer a alternativa cinco essa é a proposta da ANEL tá a gente passa agora a falar do PL que eu acho que é o tema que está mais quente também até em função de ter sido colocado em votação hoje foi tirado de votação mas ele tem avançado aí ao que tudo indica deve caminhar antes da aprovação da lei das resoluções da ANEL aqui só um parêntese aqui a gente está falando aqui até de uma certa não vou chamar de conflito mas lembrar que hoje a matéria está regulamentada no plano regulamentar a gente tem uma resolução da ANEL tratando do tema e é essa resolução da ANEL que está sendo revista por essa proposta que eu apresentei para vocês mas há uma iniciativa em função aí até dessa insegurança que se tem de uma regulamentação e de investimentos desse porte estarem no campo de uma regulamentação da ANEL da agência em que pode haver uma mudança com uma certa facilidade para se garantir mais segurança houve a iniciativa de se apresentar um projeto de lei para que essas regras fiquem elevadas aí no plano legal acho que aqui a gente está numa comissão de advogados a gente sabe que aí teriam status diferentes de uma resolução da ANEL e até o processo de mudança ele seria muito mais difícil do que um projeto de uma mudança de resolução então esse PL ele vem aí de encontro ao interesse do mercado em geral para que a gente possa ter um ambiente mais sólido do ponto de vista normativo só fazer um parênteses André complementando isso que você disse nossa comissão até não é formada majoritariamente por advogados é um grupo bem misto acho que todos aqueles a gente percebe um interesse muito maior por parte dos engenheiros e até empresários sobre o tema dado aí esse fato que você comentou dos investimentos e como a gente também ponderou no início então bastante relevante essa sua essa sua ponderação em dizer que mesmo que haja uma revisão normativa se ela vier a acontecer o marco legal quando vier a sair ele vai sobrepor totalmente ao que dispuser ao que ele tiver conflitante com a resolução normativa eu diria até mais Luana eu digo que a partir do momento que o PL for aprovado aí a regulamentação da ANEL ela vai ficar limitada aquilo que a lei autoriza a gente vai ter vai ter levado né essa matéria para o plano legal e aí caberá a ANEL atuar dentro do seu poder regulamentar mas não impondo normas né impondo disciplinando de forma integral essa matéria como hoje ela tem feito ok obrigada posso seguir aqui fica à vontade pode seguir ótimo bom o que que o PL o que que o PL prevê com relação a regra de compensação ele traz uma regra da seguinte forma né os projetos que já estiverem conectados ou que solicitarem um acesso em até 12 meses fica garantido o regime atual pelo prazo de 25 anos independentemente da modalidade de geração tanto geração individual tanto em consórcio seja junto a carga ou remota teriam a garantia dessa manutenção por 25 anos essa perda de benefício ela prevista só em três situações né primeiro é quando há um encerramento da relação contratual com a distribuidora né exceto quando é uma troca de titularidade quando há uma irregularidade no sistema de medição e a terceira hipótese é quando há uma solicitação de aumento de potência se ela ocorrer 12 meses depois da publicação da lei então a regra geral é que está preservado né o regime atual e essa aqui são as situações excepcionais em que haveria perda e no caso de um encerramento da relação com a distribuidora está autorizada a redistribuição de créditos já existentes acumulados para outra unidade consumidora daquele titular né então você tem lá uma unidade que está gerando que tem lá créditos se ela encerrar as atividades né ela pode os seus créditos ficam preservados e podem ser alocados para outras unidades de consumo desse titular então essa é uma garantia né a gente já vê comparando com o projeto da ANEL já muito mais robusta né o projeto da ANEL ele garante só até 2030 o regime atual aqui a gente tem uma previsão como a ANEL já tinha previsto né na sua origem por 25 anos a partir da data de início de geração é e aí a gente passa para as regras né para aí para quem solicitar o acesso depois de 12 meses da publicação da lei aí a gente tem aqui essa essa esse quebra-cabeça aqui ele é ele é enfim não é algo tão fácil de se enxergar lendo né o projeto a primeira vista a gente tentou aqui organizar essas regras e tentar tornar isso aí de forma bem didático para vocês né então a primeira regra para esses consumidores que aderirem ao sistema depois de 12 meses da publicação da lei ela vale para quem né ela vale para quem para empreendimentos com geração local para empreendimentos com geração compartilhada para empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras é geração a partir de fonte despachável geração não intermitente e alto consumo remoto limitado até 500 megawatts de potência instalado qual que é a regra para essa turma aqui é eles vão pagar a parcela fio B da TUSD é num percentual que é aquela alternativa 1 da ANEL né basicamente aquela alternativa 1 da ANEL mas não vão pagar de forma automática esse pagamento vai ocorrer de forma crescente ao longo do tempo do ano do primeiro ano até o oitavo ano no percentual que vai aumentando em 20% a cada ano então aqui a gente colocou essa tabelinha né para ilustrar bem essa regra então você tem uma unidade consumidora que se conecta depois de 12 meses no primeiro no segundo ano ela vai pagar 20% do valor equivalente a tarifa fio B da TUSD os outros 80% são custeados por um encargo setorial por uma conta setorial denominada CDE e aí ao longo do tempo vai tendo uma diminuição do custeio pela CDE e um aumento do custeio por parte do consumidor então a gente tem aí nessa tabela a gente vai vendo esses percentuais vão aumentando em 20% para o consumidor e diminuindo da conta CDE até que no oitavo ano em diante a unidade consumidora arca integralmente com essa parcela fio B da TUSD e não há mais custeio via CDE há uma regra especial com relação a isso que alcança as pessoas jurídicas e produtores rurais para esses empreendedores há um desconto de 50% então é garantido um 50% se aplica essa mesma regra de transição do aumento gradual em 20% a cada dois anos mas se tem um desconto sobre essa parcela fio B para exclusivamente pessoas jurídicas e produtores rurais a segunda regra também para quem acessar depois de 12 meses da publicação da lei aí ela vale para outro grupo de agentes vale para projetos de alto consumo não despachável alto consumo remoto não despachável acima de 500 e um sistema de geração intermitente e vale para geração compartilhada no qual se tem um único titular que detenha 25% ou mais de participação de excedente de energia elétrica para essa turma aqui a conta é mais pesada além do pagamento da parcela fio B além disso se soma o pagamento do preceitual equivalente a 40% da fio A da TUG e dos encargos taxa de fiscalização de energia elétrica e P&D são dois encargos que incidem sobre a geração tentando tentando resumir aqui tudo que nós conversamos a gente já fez uma tabela em que a gente consolida aqui essas duas regras a regra 1 e a regra 2 e aí a gente traz diferentes os diferentes modalidades de geração do lado do lado esquerdo na primeira coluna na segunda coluna a potência que também tem uma diferença de regramento conforme o tipo de potência o terceiro bloco é a fonte ser despachável ou não que também há regras diferentes conforme a categoria e por fim a gente colocou o que cada um paga então e aí para não ficar repetindo a gente colocou uma legenda a regra 1 é o pagamento da fio B da TUSD nesse percentual equivalente nesse percentual crescente de 20% a cada oito anos e a regra 2 é além dessa fio B da TUSD 40% da fio A da fio A a taxa de fiscalização e o encargo P&D acho que a gente pode passar rapidamente na geração junto à carga então tentando resumir a gente tem uma regra uma regra só então todo projeto de geração junto à carga seja despachável ou não ele tem a mesma regra paga só a parcela fio B da TUSD nesse percentual crescente a mesma regra vale para projetos de autoconsumo remoto de até 500 kW também paga só a parcela fio B da TUSD no autoconsumo remoto que tiver aí entre 500 e 5 megas a gente tem uma regra diferente se a fonte for despachável aí também segue na mesma regra de pagar só a parcela fio B se a fonte for não despachável e também intermitente aí cai na segunda regra paga fio B paga fio A e paga também os encargos de fiscalização taxa de fiscalização e P&D na geração na geração compartilhada a regra geral também é que paga somente a parcela fio B da TUSD a exceção é que na situação em que você tem um único consumidor que tem 25% de créditos ou mais da energia aí se aplica também o pagamento além da fio B da TUSD você tem a fio A da TUSD taxa de fiscalização e P&D para empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras é a mesma regra que vale geral é regra 1 então paga somente a parcela fio B da TUSD na potência a gente a gente colocou aqui percentuais de até 3 ou 5 a gente vai falar disso mais adiante porque 3 ou 5 porque teve também uma mudança no projeto de lei essa mudança que foi apresentada no substitutivo que foi divulgado hoje de manhã que é exatamente aqui o próximo slide a gente tem aqui dentro do PL definição de novos limites de potência hoje a gente tem uma regra só os projetos podem ir até 5 megas o PL traz uma uma regra diferente prevendo que fontes despacháveis podem ter podem ser projetos de até 5 megas e as fontes não despacháveis o máximo seria de 3 megas e o projeto define o que são fontes despacháveis a gente tem despacháveis as hidrelétricas incluindo fio d'água cogeração qualificada biomassa biomassa e fotovoltaica com baterias que tem capacidade de modulação na geração mínima de 20% ainda dentro do PL as inovações que ele está trazendo com relação ao que a ANEL hoje prevê além do âmbito da geração compartilhada como eu comentei hoje a gente tem duas possibilidades só legalmente previstas legalmente eu digo no âmbito da resolução 482 que são a cooperativa e o consórcio no PL se admite também que essa geração compartilhada seja desempenhada mediante condomínio civil voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil e o PL vai além ele também prevê que você possa transferir a própria titularidade da conta então você teria lá a unidade geradora que está cadastrada no âmbito do consórcio por exemplo e aí cada consorciado em vez de ter a titularidade mantida dentro da pessoa jurídica dentro desse exemplo que a gente está dando a gente poderia transferir as próprias contas para a figura do consórcio o que simplificaria bastante a operacionalização dessa estruturação a segunda regra importante mudança importante é o que o faturamento da demanda contratada pelas centrais do grupo A passa a ser com base na Tuj G hoje essa demanda contratada ela ocorre com base na Tuj C que é do consumidor e é mais cara do que a Tuj G a gente tem também a opção pelo faturamento pela tarifa do grupo A então consumidores que são optantes hoje legalmente tem essa previsão hoje existe uma discussão com relação a essa possibilidade e aí absolutamente inovador isso está no PLD no substitutivo de hoje a possibilidade de comercialização de excedentes essa é uma grande mudança então está prevista a possibilidade de que consumidores vendam os seus excedentes para distribuidoras essas distribuidoras promoverão essa contratação por meio de chamadas públicas e podem contratar energia através de geração distribuída no limite de 10% da sua carga então 10% da energia comprada pelas distribuidoras para atender o seu mercado consumidor pode ser adquirida por meio de empreendimentos de geração distribuída nossa André isso é revolucionário exatamente aqui acho que é uma grande disrupção acho que aqui agora chamou atenção de todo mundo assim é isso veio hoje isso veio no PL de hoje na versão de hoje nossa a gente vai dar muitos passos para frente né se pensar que acho que eu pelo menos imaginava que isso iria demorar alguns anos se passar por agora vai ser fantástico também penso igual vamos torcer para que passe vamos ver uma outra exigência que hoje não existe é para apresentar de garantia de fiel cumprimento né então hoje para ter a parecer de acesso hoje não né hoje você não tem garantia nenhuma a partir da o PL prevê que projetos que tiverem uma potência instalada superior a 500 quilowatts teriam que ter uma garantia de fiel cumprimento apresentado no percentual de 2% para evitar suposta reserva aí né de espaço na rede e você pode desistir em até 90 dias né do parecer de acesso sem que essa garantia seja executada se você desistir em prazo superior a 90 dias você teria aí sim execução da garantia outras inovações a gente tem prevista passa a estar previsto no plano do PL a possibilidade de prorrogação do prazo para a conclusão de obras previstas no parecer de acesso e de início de vigência do CUSD desde que comprovada a evolução do licenciamento das obras então hoje a gente tem discussões muito intensas de consumidores com distribuidoras inclusive no judiciário pelo fato das distribuidoras não aceitarem a prorrogação dos prazos de início de vigência estabelecidos dos CUSD e a gente sabe que muitos projetos sofreram impactos sofreram atrasos em razão da pandemia e de outras dificuldades ambientais enfim de todo tipo e hoje com o PL passa a estar previsto expressamente essa possibilidade de prorrogação uma outra inovação também bem importante é que projetos de de mini geração passam a ser elegíveis alguns benefícios fiscais que existe uma discussão o REID especialmente teve uma rejeição o ANEL e o Ministério já se posicionaram de maneira que o REID não tem não alcança projetos de geração distribuída a discussão ainda não acabou ainda tem um processo na ANEL em que está sendo discutido mas já teve a negativa e aí com o PL se prevê especialmente a possibilidade dos projetos aderir a um REID que é uma redução tributária bem importante se desonera PIS e COFINS sobre a aquisição de todos os investimentos usados para a implantação de projetos de geração distribuída então é um incentivo realmente muito importante que não está sendo usado hoje você tem também um outro incentivo que é uma tributação diferenciada na emissão de debêntures em caso de projetos que precisam ser financiados e usam a debêntures com o meio de financiamento existem hoje uma legislação que assegura essa possibilidade de projetos de energia tem todo um processo de enquadramento você tem um projeto prioritário você tem que ter enquadrado para tal e a energia está dentro dessa regra mas o setor de ED não está hoje contemplado e aí teria também essa possibilidade que você tem isenção na emissão de debêntures que forem compradas por pessoas físicas e o terceiro benefício é a tributação diferenciada sobre rendimentos decorrentes de fundos de investimentos e participações de infraestrutura para energia elétrica e de P&D também existe hoje uma regra que permite essa tributação diferenciada e o setor de GD passaria também a ser elegível para tanto uma outra mudança projetos passam projetos de GD passam a ser elegíveis também para fins de P&D e especificamente edificações públicas utilizadas pela administração pela administração pública e uma última mudança aqui é a instituição desse programa de energia renovável social isso também está no PL de hoje está no substitutivo de hoje que visa constituir meios para implantação de sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis a consumidores da subclasse residencial baixa renda também é um benefício que pode aquecer bastante o setor falar de dois assuntos polêmicos para a gente fechar aqui a nossa fala com relação ao desmembramento de centrais geradoras tema bastante discutido a regra atual não tem nenhum critério objetivo a distribuidora tem hoje a liberalidade de se entender que tem a ocorrência de indícios de que há a instituição de vários projetos pelo mesmo empreendedor com o intuito de se enquadrar dentro dos limites ela pode negar o acesso então se você tiver lá cinco projetos de cinco megas do mesmo empreendedor situados de forma contígua e a distribuidora entender que isso foi feito unicamente para descaracterizar para se situar dentro do limite ela pode fazer essa não aceitar o enquadramento pela nota técnica da ANEL proposta da ANEL já se traz uma indicação mais concreta e objetiva ainda assim fica muito ao campo da distribuidora ela pode negar se ela entender que tem casos de divisão ela pode negar o acesso mas existe ali uma regra que está prevista que é a somatória de potência instalada de centrais do mesmo titular ou de pertencentes do mesmo grupo econômico está limitada a cinco megas por substação da distribuidora então o mesmo titular não pode se conectar na mesma substação no limite acima de mega de cinco megas mesmo titular ou empresas do seu grupo econômico esse é o critério previsto na nota técnica o PL ele não tem nenhuma regra prevista com relação a isso ele remete a regulamentação da ANEL então ele delega isso para a ANEL mas nesse PL 2215 de 2015 2020 que está pensado ao 5829 tem lá uma regrinha também aí bastante genérica que veda a distribuição de centrais quando se identifique aí que o objetivo seja se enquadrar nos limites de minigeração distribuída ou evitar encargos de conexão remetendo também a ANEL a atribuição de estabelecer critérios objetivos e padronizados para caracterizar essa divisão repetindo hoje a gente não tem isso regrado pela ANEL por essa proposta se pretende que isso passe a ser disciplinado para que as distribuidoras tenham até menos margem de decisão aí fica aí realmente sujeito ao que a cumprir aquilo que a regulamentação da ANEL estabelecer o último ponto para discutir com relação ao ICMS a gente hoje tem um benefício fiscal que isenta projetos de até um mega do pagamento do imposto sobre a energia compensada mas ele não alcança todas as modalidades atualmente previstas aqui a gente volta para aquela imagem que apresentamos no começo da nossa conversa em que a gente tem tudo o que hoje é permitido fazer pela resolução 482 e a gente marcou aqui em cinza iluminando em cinza aquilo que está considerado isento para efeitos do ICMS então você tem a isenção garantida na geração local de projetos de até um mega e a gente tem a isenção prevista em alto consumo remoto também em projetos de até um mega quando você tem projetos ali que excedem esse percentual de um mega ou que estão estruturados mesmo dentro desse percentual nessas modalidades de geração em múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada você não tem a garantia dessa isenção do ICMS a ideia aqui não é entrar na discussão fiscal isso foi discutido na última reunião mas eu faço aqui um breve comentário para dizer que do nosso ponto de vista essa matéria não seria não é nem caso de isenção a gente tem aqui falando de geração de energia elétrica voltado para o consumo do mesmo titular em qualquer dessas modalidades que a gente tem hoje seja geração local compartilhada múltiplas unidades ou alto consumo remoto você não tem compra e venda de energia elétrica para efeito do ICMS tem que ter a mudança de titularidade da mercadoria objeto de circulação a energia é considerada uma mercadoria para que possa incidir o ICMS tem que haver essa mudança de titularidade e aqui nenhuma dessas situações ocorre então a gente entende que aqui não é nem caso de isenção é caso simplesmente de não incidência essa situação está fora do campo de incidência do ICMS e é um ponto até para de discussão a gente até tem patrocinado ações nesse sentido e conseguimos o reconhecimento de afastar o ICMS em casos que envolvem que não estão dentro dessa regra do convênio o André agora se o ponto do PL de comercialização ele for adiante aí sim sobre parte dele você entende que aí Luana vai depender para quem que é feita essa comercialização porque essa comercialização da forma como está prevista no PL ela é feita para a distribuidora de energia elétrica então e aí você tem uma regra de diferimento quando o ICMS incide sobre as operações com energia elétrica então quando o consumidor vende para a distribuidora é uma operação que poderia incidir o ICMS mas nessa situação os estados prevêem o diferimento então ele incide mas ele não é cobrado o ICMS acaba sendo só cobrado quando a distribuidora acaba levando entregando energia elétrica para outro consumidor e aí sim ela cobre e aí sim é devido o ICMS existe esse diferimento atual ela seria estaria dentro do campo da incidência mas não seria cobrado em razão do diferimento tá certo obrigada desculpa a gente interrompe imagina imagina eu acho que eu encerrei aqui a minha essa fala enfim fico super à disposição Carol não sei se você quer agregar algum ponto se eu me corrigir em alguma coisa que eu tenha me enganado fica super à vontade você tá no mudo não só faria uma única um único comentário em relação ao slide 10 que a gente fala da regra aplicável para os projetos que solicitarem a conexão depois de 12 meses da publicação da lei peraí deixa eu ir lá que tem uma uma exceção vai lá para o slide por favor que a gente coloca que existe na verdade uma exceção né para produtores rurais e pessoas jurídicas mas essa regra ela é aplicável para projetos de micro geração que é até 75 kilowatts é só para fazer essa essa pequena ressalva de resto e qual que é o sentimento aí de vocês em relação né ao tempo estimado aí para esse projeto ser votado eu sei que vocês estão né acompanhando bem de perto e tem militado aí também né nesse nesse campo todo qual que é a perspectiva acho que para o setor né assim fazendo uma breve consideração eu acho que é um projeto que fica de bom tamanho por tudo que a gente vem acompanhando né é muito melhor do que a resolução da NEL sem dúvida nenhuma seria aí um tranquilizador para a área né uma segurança para os negócios enfim queria ouvir assim fora né a parte toda técnica um pouquinho dessa dessa impressão aí de vocês André Carolina se vocês puderem falar um pouquinho olha essa essa parte de bastidores é difícil a gente a gente colocar aí a nossa percepção né a gente conversa com bastante gente do mercado as informações chegam né das mais variadas formas né do jeito mais otimista não a gente ontem eu falei com pessoas que garantiam que hoje estava tudo negociado que já estava que hoje era só protocolar a votação né que já teria sido tudo resolvido e a gente tem surpresas a gente vê que não tem né é um 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 como você colocou na fala você tem ali interesses contrapostos muito grandes né do lado do mercado de geração distribuída do outro lado todo o resto dos consumidores todo o mercado de consumidores distribuidoras que né que alegam que está tendo um repasse um subsídio tarifário é de uma categoria para outra é então são negociações realmente difíceis e difícil seria me arriscaria não me arrisco a te dizer aí qual que é qual que é o prazo para resolver esse imbróglio é sobre o PL em si acredito também que vocês tenham uma percepção positiva né com certeza acho que o PL ele atende em boa parte né ao anseio do setor como um todo acho que me parece que está bem equilibrado ótimo é bom se alguém quiser fazer alguma pergunta fique à vontade só ligar o microfone boa noite vocês estão me escutando sim meu nome é Nildson eu sou aqui de Minas Gerais e Patinga é puxa vida como que foi riquíssimo as informações que vocês comentaram aí nessa live eu agradeço a todos e parabenizo a vocês aí seria interessante igual a Luana falou que vai disponibilizar no YouTube isso aí é disponibilizar aí no pra gente no ali no no comentário no chat o endereço pra gente que eu quero rever isso com a equipe da minha empresa aqui e também colocar o telefone pra contatos seus já tem um lá que eu acho que é da Caroline você colocou lá não foi a da Luana já tem um lá aí vocês dois o André e a Caroline então colocar lá pra gente poder entrar em contato num futuro aí tá ok vou colocar aqui o último slide aqui fica à vontade aí pra procurar a gente nesse qualquer um dos contatos que tiver aqui esse aqui fala com vocês então aí isso ótimo então a minha observação foi essa aí e eu eu tô assim babando com as informações que vocês passaram viu porque eu trabalho na biogás tecnólogos e a gente mexe com biodigestores então isso aí eu vou debater com a nossa equipe lá pra ver onde que vai entrar essas informações aí que foram mais diretamente ótimas excelente mesmo ok eu tô fazendo o curso também com o Romério aí de Belo Horizonte e vou até comentar com a equipe lá do do curso dele lá também ah tá você tá no conexão ativa né isso isso ah tá eu consigo te localizar eu também tô nesse mesmo grupo tá Nilson ah que legal ótimo é então a gente consegue trocar alguma informação lá disponibilizar direto o link pra você da 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 transmissão aqui de hoje tá se você não conseguiu ok agradeço obrigado obrigado pelas palavras a gente fica agradecido aí realmente foi um esforço pra gente tentar trazer isso do jeito mais esquemático e simples possível um overview aí fantástico em 40 50 minutos impressionante muito rico mesmo em termos de informação e e muito tudo muito fresco né essas últimas notícias né eu mesma ainda tinha conhecimento aí esses novos detalhes do do projeto se alguém tiver mais alguma consideração boa tarde pessoal chamo João Garcia eu tenho uma pergunta pro doutor André que é o seguinte na cobrança de ICMS sobre a sobre a geração de energia a gente sabe que não existe fato gerador né uma vez que não se trata de de energia propriamente dita e sim de um crédito eu queria queria saber se vocês entendem que isso é um passivo jurídico que está sendo criado através desse convênio do CONFAS que ele ele dá uma roupagem de legalidade para uma cobrança que não é legal e também gostaria de de dizer a gente eu sou o presidente de uma cooperativa de geração compartilhada e que também existe o ato cooperativo né que está previsto na lei do cooperativismo desde lá de 71 e também que não não vem sendo respeitado como vocês veem essa cobrança de certa forma legal legal João obrigado obrigado pela pergunta bom a gente defende que que essa cobrança ela não é constitucional né como eu coloquei para que possa haver a a incidência do ICMS você tem que transferir a mercadoria de uma pessoa para outra então aqui na geração distribuída em qualquer modalidade que a gente estiver falando isso não ocorre né então a gente entende que com relação ao convênio né aí você perguntou se isso cria um passivo tributário eu acho que não sei se é exatamente isso né essa expressão mas ele o que a gente entende que o convênio ele dá uma isenção sobre algo que não é tributado né então ele chove no molhado e alcança apenas algumas situações então seria a mesma coisa que viesse uma lei né sobre a sobre a locação de imóveis né quando você aluga a sua casa não incide ICMS você não tem compra e venda de mercadoria nessa operação então seria a mesma coisa que vir um convênio e dizer olha não incide ICMS sobre a locação de imóveis bom tá isento né tá isento de ICMS agradeço muito obrigado tá esclarecendo uma situação mas já não incide né então tá chovendo no molhado mas o que o convênio tá fazendo é um recorte disso né ele tá dizendo nesse exemplo nesse meu exemplo não incide ICMS sobre imóveis térreos né e sobre imóveis aí você você entende que sobre imóveis do primeiro dado o segundo o terceiro poderia incidir né é esse o espírito do convênio e é absolutamente questionável porque a situação é a mesma né e quando você não tem transferência de titularidade seja em qualquer modelo você não tem a incidência com relação a cooperativa você lembrou bem você tem também a defesa do ato cooperativo né as operações com relação ao ato cooperativo também não podem se sujeitar à tributação e também deveria se afastar a incidência do ICMS é em resumo acho que é isso se eu pudesse fazer uma observação só disse essa questão da roupagem do convênio é pelo motivo de aqui no Paraná a gente tá sofrendo aí com as decisões judiciais que eles alegam daí que é contra lei em tese né diz que o poder público ele já já definiu isso através do convênio então é uma forma assim do magistrado sair um pouquinho do assunto olha João aí é uma questão processual tá quando ele diz que é lei em tese provavelmente é porque você né você entrou com eu não conheço o seu caso tá mas normalmente os juízes usam esse argumento quando você entra de forma muito preventiva e você não defende você não não apresenta uma real ameaça pra que o judiciário possa intervir o judiciário pra ser acionado você tem que ter uma lesão ou um risco de lesão muito concreto você pode até provocar o judiciário preventivamente essa é uma orientação que a gente transmite lá no nosso escritório né clientes nos procuram pra buscar afastar o ICMS sobre a geração distribuída a gente primeira pergunta que eu faço é em que fase você tá no seu projeto né se você me disser que tá agora pedindo parecer de acesso não é o momento de você ir até o judiciário e pedir pra ele uma proteção sobre algo que você ainda nem fez né você tem que implantar ainda um projeto tem que começar a compensar a energia elétrica e a partir ou estiver muito próximo de começar a compensar e a partir daí ter uma indevida cobrança do ICMS então eu acho que essa é uma orientação que fica né você tem que calibrar muito bem o momento da propositura da ação pra você evitar esse tipo de saída do judiciário é um ponto de muita atenção perfeito doutor um prazer falar com o senhor muito obrigado ok mais alguém bom acredito que não mas de qualquer modo se alguém tiver alguma outra dúvida pode me encaminhar nesses contatos né André eu diretamente aí pra você a gente fica à disposição pra poder esclarecer eu queria mais uma vez agradecer pelo tempo pela disponibilidade né pelo auxílio na nossa comissão gostaria de contar com você sempre pra trazer né com você sua equipe pra trazer notícias tão valiosas quanto essas de hoje obrigada foi um prazer Luana agradeço a todo mundo que ficou com a gente até aqui e voltaremos sim vai ser um prazer tá ótimo muito obrigada gente e aí logo vai estar disponível lá no no youtube no canal da OAB bom eu agradeço de novo a Carol né que me ajudou muito aqui nessa na preparação desse material é um trabalho de parceria aí em conjunto então tá até mais gente tchau 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 até logo